Olá meus amigos tudo bem com vocês? Eu sou o Léo Rizzi e aqui ó Rio Gavião lugar sossegado, tranquilo só ouvindo aqui o barulho das águas muito bom você já conhecia esse rio? Comenta aí se você conhece Rio do Gavião aqui na região, qual a região do rio que você conhece no estado? qual é a sua cidade? Aqui nós fala de Tremedal, região de São Filipe um abraço, fiquem todos com Deus